Aquário, que você é de vermelho. É um sonho. Dk, o que que você tem, Dk, para eu jogar errada? Verde, mano, o que você tem de vermelho, velho? Eu não tenho vermelho, porra. Porra, vermelho de espaço nesse mundo. Dk, quanto é assim que eu faço aqui? Três. Opa! A porra! A que se faz é que se paga, né, Aquário? Ih, rapaz. Ih, rapaz.